E aí meus guerreiros, beleza? O Sensei Descer trazendo pra vocês aqui mais um vídeo E é o seguinte Você tá aí na jogatina e aí querendo ver os manolitos dos seus companheiros do Discord sobreposto Seja aqui no Fortnite ou qualquer outro jogo Mas cadê? Onde foi? Por onde anda? Talvez eu tenha a solução pra você Que depois de anos eu descobri E é o mesmo problema que acontece, por exemplo, com o Valorant Que eu fiz vídeo aí no canal O Valorant dá conflito, ele não abre Então só pra mostrar pra vocês Tô aqui no Discord, em uma sala aqui, a voz conectada E por motivo de curiosidade, talvez você não saiba Você vem aqui em configurações, igual eu vim E nós vamos vir aqui em sobreposição do jogo Olha lá, tá ativada a sobreposição Tudo aqui, bonitinho, configurado Mas nada Sabe qual que é o problema? Pode ser, é claro que eu não sei se eu não tava vendo o vídeo, né? Então aqui ó, essa geringonça aqui Eu nunca gostei de ficar com o MSI ativo Porque ele dá conflito com tudo quanto é coisa Muitas das vezes, você desativar o MSI resolve Por exemplo, pra jogar o Valorant, tem que desativar o MSI Afterburner No caso do Fortnite, ainda dá pra você utilizar o MSI Mas como que a gente vai fazer aqui nesse caso? Vamos ter que fechar o jogo Vamos ter que fechar o Discord, né? Não adianta só fechar aqui, tem que vir aqui ó Kit Discord E aí vamos ter que encerrar o MSI Afterburner Consequentemente ele vai encerrar também o Rivatune Que era aquela telinha azul que tava aqui E agora você abre o Discord e então abre o jogo Tá vendo? Já até apareceu aqui a janelinha do Discord Então a sobreposição do Discord não funciona Nada de sobreposição, não é só o chat Mas qualquer coisa, até mesmo pra gravar Do Discord não funciona com o MSI ativo Aqui ó, eu tô falando, tá aparecendo, viu? Coisa simples, né? Eu fico encabulado com esses problemas do MSI Afterburner Depois de anos E o MSI tem esses conflitos assim Pode colocar pra mais de 5 anos E até hoje, nesses anos todos Sempre dá problema de conflito com o MSI Galera, se o seu não resolveu Muito provável que seja algum outro programa Que esteja rodando em segundo plano E esteja dando conflito com o Discord Bem turma, agora você pode abrir o MSI Afterburner Que não vai ter problema nenhum mais Mas é claro, se você fechar o jogo Vai ter que refazer o procedimento É bem provável E o Rivatuna é esse que eu falei pra vocês, ó Fica com os dois abertos Então é isso, vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês E fui meus guerreiros Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau